O que que é café especial? Ele é muito diferente do café tradicional e como que faz para começar a tomar esse café diferente? Vamos ver? Oi, oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tirar uma dúvida de muita gente que vem me perguntar, mas o que que é esse tal do café especial? Como que faz para preparar ele? Tem que tomar com açúcar? Pode tomar sem açúcar? Eu preciso de ter um monte de coisa, um monte de equipamento para conseguir fazer? Eu vou tirar todas essas dúvidas nesse vídeo. Oi, gente! A primeira coisa que a gente tem que saber é que o café, ele é a bebida mais consumida do planeta. Ele só perde para a água. E porque tem essa demanda super alta dessa bebida que a gente toma todos os dias, obviamente que vai ter vários tipos, várias qualidades. A gente vai ter café muito bom, a gente vai ter café médio, a gente vai ter café ruim para conseguir atender essa demanda desse monte de gente tomando café. No Brasil, por exemplo, a grande maioria esmagadora dos cafés que a gente toma é um café de uma qualidade menor. Um café que tem vários defeitos, um café tradicional. Isso, gente, porque a maioria dos cafés bons, a gente é um grande produtor de café aqui no Brasil, eles são exportados. Então, culturalmente, a gente está acostumado a tomar um café que é super torrado, um café que tem uma qualidade inferior. E para a gente conseguir tomar esse café, coloca um monte de açúcar, porque senão aquele amargor fica quase intragável. E geralmente, aqui no Brasil, está acostumado mais a tomar café por causa da disposição que ele dá, por causa da energia que ele dá para a gente todo dia, do que pelo gosto dele. E esse café que normalmente é exportado são os cafés mais finos, os cafés melhores, com uma qualidade muito maior. E é claro que o especial que está no topo da pirâmide de qualidade de café vai para fora do Brasil e só uma pequena parcela deles fica aqui dentro. Mas o que é que dá esse sabor dos cafés? De onde que vem essas nuances? O café, ele é um fruto do cafeiro. Esse fruto, se ele for bem cuidado lá na lavoura, for plantado num terroir certo, com um clima propício para ter um café de qualidade, se ele for colhido na hora que ele estiver bem madurinho, no ponto certo, e depois ele for tratado no pós-colheita, for bem torrado, esse café, ele vai dar para a gente muito sabor. Ele vai ter um sabor bem diferente desses cafés de supermercado que os brasileiros estão acostumados a tomar. A gente já fez um post mostrando a diferença do que é um café especial, tradicional, está lá no nosso canal e também no nosso blog, explica tintim por tintim desse assunto. E esses cafés especiais que são super bem cuidados em todo o processo, eles têm um trabalho de torra, que é na hora que a gente vai dar sabor e aroma para aquele grãozinho do café, que é incrível, gente. Esse trabalho, se ele for bem feito, a gente consegue sentir notas, aromas e sabores de outros alimentos dentro do café, igual tipo nota de chocolate, nota de frutas, nota de flores, é muito sensacional. Quando a gente fala de café especial, muitas vezes a gente já relaciona com complexidade, com um monte de equipamento, com um monte de cafeteira diferente, com máquina de expresso. Mas será que a gente precisa mesmo desse monte de coisa para fazer um café especial em casa? Quem já me conhece, gente, sabe que eu sou fã de praticidade. E eu vou falar uma coisa com vocês. Não precisa de muita coisa para ter um café gostoso em casa. Você pegar um café especial, fazer naquela cafeteira italiana, sabe, que você herdou lá da sua avó, ou então usar aquele filtro de papel mesmo, que você compra baratinho no supermercado, já é suficiente para você ter um café super gostoso em qualquer lugar. O mais importante na hora de fazer o café, não é como que você vai fazer, mas qual que é a qualidade do grãozinho, do pozinho de café que você vai usar. Além da qualidade do café, a gente tem que usar umas proporções que agradem o nosso gosto. A gente já gravou um vídeo aqui mostrando como que faz para medir umas proporções de café, usando um copo americano, colher de sopa, para ser um ponto de partida para quem quer começar a tomar café especial em casa. E não precisa de muita coisa, você já consegue ter essas proporções de forma fácil. E esse vídeo está lá no nosso canal do YouTube e também no nosso blog. E sabe o que é o mais legal? O café especial, ele te dá tantas possibilidades que tem como a gente tomar ele em vários momentos, de várias formas. Tem como a gente tomar ele quentinho. Dá para tomar gelado, dá para tomar puro, dá para misturar com outras coisas, fazer uns drinks muito gostosos, igual cappuccino, frappuccino, café gelado, café com gin, café com cachaça, que fica super gostoso. E na medida que as pessoas vão tomando café especial e vão descobrindo as possibilidades dele, elas começam a comprar aquele monte de método de preparo. Porque na medida que você faz o café especial de um jeito ou de outro, ele muda um pouco as nuances e acaba virando um hobby mesmo do super coffee lover de fazer o café de diversas formas. E não só isso, gente, o mundo do café especial, ele é tão grande, tem tanta coisa envolvendo o café, aonde ele foi produzido, quem que produziu, o que que ele fez, como que ele foi torrado, como que ele foi selecionado, que dá para ter uma variedade enorme de café, sentir vários tipos de gostos de café, fazendo ele no mesmo filtro, no mesmo cafeiteira italiana. É muito sensacional. E agora que a gente já sabe das possibilidades do café especial, eu vou te dar umas dicas para quem quer começar a comprar esse café de qualidade para ter em casa. A primeira dica que eu dou, gente, são as assinaturas de café. É uma forma super prática, rápida, confortável de ter café diferente em casa. Você não precisa de ficar procurando num monte de lugar para ter um monte de tipo de café diferente, para experimentar sabores. Chega o pacotinho na sua casa prontinho, com dicas de como fazer o café, história do produtor. É super confortável, prático. E a da Coffin Joy é super flexível, não tem fidelidade, tem surpresas de sabores todo mês. É muito legal. É uma ótima forma de ter um monte de sabores de café em casa. A segunda dica para conhecer mais sobre os cafés especiais são os kits de degustação, que eu acho super sensacional. Esse daqui, por exemplo, ele vem com quatro cafés diferentes. Eles são cafés que têm gostos naturais diferentes entre eles. E esse kit, ele faz uma coisa que eu acho super bacana, que é uma transição de um café que tem uma torra um pouco mais parecida com os cafés tradicionais e vai migrando para cafés mais exóticos, cafés mais doces, mais frutados. É super legal, gente. Eu vou deixar o link desse kit aqui para vocês depois. Ele vem com um card também, com umas dicas de como preparar umas proporções. Eu acho que é uma ótima forma para conhecer vários tipos de café e também para identificar o gosto, sabe? Você achar um padrão que mais te agrada, o tipo de café especial que você gosta. Porque café especial não é aquele café, tipo, igual você vai no supermercado, tem um tipo de café com um gosto muito parecido. Ele muda muito, tem vários tipos, vários sabores, vários gostos, vários aromas. E eu tenho certeza que você consegue achar um que é mais parecido com o que você gosta. Agora, a terceira dica para quem quer achar um café especial perfeito é a gente procurar um especialista. O Teodoro é uma inteligência artificial que a gente criou aqui na Coffee & Joy, onde você responde algumas perguntas sobre gostos seus pessoais, de alimentos normais mesmo. Respondendo esse questionário, o Teodoro vai identificar padrões do que você gosta e ele vai te dar sugestões de cafés que tendem a te agradar mais de acordo com esses padrões de outras coisas que você já gosta. Aí, por exemplo, se você gosta de coisas mais ácidas, tipo suco de limão, tem um café que vai mais nessa linha de cítrico. Se você gosta de coisas mais doces, a gente vai achar um café que está mais ligado com o seu paladar. É muito sensacional, gente. Vale a pena ir lá bater um papo com o Teo. Beleza, galerinha. Comprou o seu café? Chegou o cafezinho aí na sua casa? Uma das perguntas mais perguntadas para mim é posso adoçar o café especial? Não pode. É um crime. Eu vou ser preso se eu adoçar o café especial. Gente, vamos quebrar esse mito de uma vez por todas. A primeira coisa que a gente tem que entender, que foi o que eu falei no começo do vídeo, é que a gente está acostumado aqui no Brasil a tomar um café muito amargo, excessivamente tocado. Para a gente conseguir tomar esse café culturalmente, a gente adiciona várias e várias colheres de açúcar para ficar confortável na hora de tomar. E quando a gente migra para o café especial, que já tem uma doçura própria, e quando eu falo de doçura de café especial, gente, eu não estou falando de doçura de açúcar. Eu estou falando daquela doçura levinha que tem fruta madura. E por isso, é mais fácil de não colocar açúcar no café especial. Então, quem está acostumado a tomar já café especial por muito tempo, às vezes não precisa de colocar açúcar. Mas isso não quer dizer que é proibido colocar açúcar no café especial, muito pelo contrário. O café, gente, ele tem que ser bom para quem vai tomar. Você gosta de um café super doce, está tomando café especial, não é doce o suficiente para você? Pode adoçar sem perigo nenhum. Mas uma dica, experimente ele antes de adoçar e coloque o açúcar na hora que você for preparar ele. E agora, se você estiver querendo ir por um passo além, tipo, que está querendo melhorar a alimentação, reduzir o açúcar da dieta, reduzir o açúcar na alimentação em geral, a gente já fez um post com algumas dicas de como substituir o açúcar para adoçar o café, algumas coisas que harmonizam bem com o café, e como que faz para ir tirando o açúcar progressivamente até tirar ele por completo, ou então substituir por uma coisa docinha também, gostosa e mais saudável. E sabe o que é legal desse post, gente? Tem umas harmonizações bacanas com o café especial que a gente pode fazer, que vocês nem imaginam, e deixa a experiência ainda muito mais legal. E sabe o que é o mais legal do café especial? Além dele ser muito mais gostoso, na minha opinião, é que ele te dá uma possibilidade de coisas. A gente deixa de tomar o café especial só porque ele dá energia, mas a gente toma porque ele é super gostoso, e na maioria das vezes você consegue identificar a procedência do café, da onde que ele veio, quem que produziu, como que ele foi feito, um trabalho de torra que é magnífico, que deixa ele no melhor potencial de sabor e aroma. Porque o que a gente quer, gente, é ter um alimento de qualidade em casa. A gente tem que começar a ver um pouco o café como um alimento, e não só uma coisa que você vai lá e toma todo dia para te dar energia. Ele é comida, ele é fruta, ele é produzido na terra, ele vem de algum lugar, ele é tratado de alguma forma. Então, gente, tudo isso é muito sensacional. O café especial, ele vai muito além de ser só café. Ele é uma experiência completa. E agora eu quero saber, qual café que você toma aí na sua casa? Depois que você assistiu esse vídeo, você foi procurar um café especial? Você começou a tomar? O que você achou? É pra você? Você gostou? Porque café especial, gente, é pra todo mundo. E aqui, eu vou deixar nesse vídeo todos os links de tudo que eu falei aqui. Se você tiver qualquer dúvida sobre o café, deixa aqui nos comentários pra mim. Um beijo, galerinha. Até o próximo vídeo.